E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu quero te pedir que você já deixe o seu like logo agora no início e também se inscreva no canal. Fazendo isso você me ajuda demais mesmo, você não tem nem noção. Leia também a descrição do vídeo, eu sempre deixo vários links importantes aqui embaixo, inclusive as minhas redes sociais. Ah tá, se você quer adquirir algum pacote de arte, você vai encontrar aqui também o link do meu site, lá tá cheio de promoção pra você adquirir o pacote que melhor te agrada. E esses pacotes têm ajudado muitas pessoas, têm agilizado demais na hora de você criar artes para os seus clientes. Você ganha tempo e ainda fideliza os seus clientes com artes de extrema qualidade, beleza? Dá uma passada lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou responder uma dúvida de muita gente, que é te mostrar como fazer a impressão da segunda via do cartão do SUS. Eu não sei se isso funciona para todos os estados, tá? Mas façam o teste aí, mas aqui na Bahia a gente gira dessa maneira. A gente simplesmente abre o navegador, digita aqui no Google, segunda via cartão SUS. Tem vários links aqui, você pode testar qualquer um desses aqui. O que eu uso aqui em Salvador é esse aqui, ó, reimpressão do cartão do SUS, tá? Então, www.vida.saudesalvador.ba.gov.br. Eu não sei como vai aparecer para vocês aí no estado de vocês, mas façam o teste aí, pode ser que sirva, né? Ou no lugar aqui do site de Salvador, tem um site referente à sua cidade, eu não sei. Bom, eu clico aqui simplesmente, e aqui eu tenho, ó, nome e sobrenome, por exemplo, eu vou colocar aqui meu nome. Aqui do outro lado eu vou colocar a data de nascimento, marcar aqui o sexo masculino, clicar em pesquisar. Olha só, aqui embaixo já está o meu cartão do SUS. Eu posso simplesmente clicar aqui na impressora, ele vai baixar o PDF aqui embaixo, como vocês estão vendo. E aqui está, ó, é simples, é só eu fazer a impressão do meu cartão aqui, beleza? Então, é dessa maneira que eu faço aqui a impressão do cartão do SUS. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei, deixe o seu comentário e alguma dúvida. Fala para mim se deu certo aí, você de outro estado. É bom que a gente já tire essa dúvida aqui, beleza? Se inscreva no canal, a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.